Bom dia, bom dia, bom dia! Acordando... não é cedo, tipo, já é umas 10 horas da manhã Aí a gente veio aqui num centrinho comercial Que tem aqui nessa região, perto da trilha onde a gente vai fazer E tem um café maravilhoso, né? Porque não dá pra fazer trilha com a barriguinha vazia, não é mesmo? É verdade Melhor café de Balbrigan E aí, o que que acontece? Hoje a gente vai fazer uma trilha maravilhosa Vocês ficam me pedindo pra mostrar coisas aqui da região, né? Maria, como que é morar em Balbrigan? O que é que tem pra fazer aí? É tão longe do centro, etc e tal E aí hoje nós vamos fazer uma trilha pra um castelo que tem aqui na região Então, fizemos ali um lanchinho, já não carregou o dele E vamos pra trilha Gente, uma opinião Ah, eu tô com o carro passando Vocês não acham que esse morro aqui parece com o morro do Teletubbies? Quem assistiu esse desenho? Não sei se é da época de vocês Olha, outra coisa que parece também, se você fizer assim, ó É o plano de fundo do Windows Quem tinha um Windows XP? Ah, eu sou muito velha Olha, aqui de cima do morro dá pra ver o mar Tá vendo? Aquela linha azul Não sei se vai dar pra ver bem na câmera Mas aquilo é o mar Olha como o céu tá bonito hoje O céu tá especial só porque a gente vai fazer a trilha, olha Obrigada, Deus! Na Irlanda Ó, a gente passou por cima do morro E agora tem essa entradinha, tá vendo? A gente vai entrar ali, ó Pra começar a nossa trilha E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, pra chegar aqui nessa parte que a gente chegou, tem duas formas. Uma é você vindo pelo café, igual eu mostrei pra vocês. E a outra é vindo pelo campo de golfe. Se você pesquisar no mapa, você vai ver que tem um campo de golfe aqui em Balbirga. E tem como você seguir a rua de trás dele e terminar aqui, onde tá. Só que toma muito cuidado pra você não entrar em propriedade privada. Porque agora a gente vai entrar em estradinha e você vai ver que tem árvore de um lado, árvore do outro. Tá vendo? Igual aqui, ó. E é só uma estradinha no meio. E aí acaba que às vezes você entra em propriedade privada. Tem várias plaquinhas, fica de olho, porque isso é sério, né? Você não pode entrar na propriedade dos outros, pode dar problema pra você. Então, é isso. Fica o alerta. Vai continuar. Você tá gostando? Eu tô amando. Eu dou natureza. Mais mar, ó. Na volta a gente pode escolher voltar do lado andando assim e ver no mar. Vamos ver. No final do vídeo eu mostro pra vocês como a gente vai voltar, mas... Olha, aí pra cá uma florestinha e o caminho. Isso daqui eu acho que é uma plantação, alguma coisa, não sei. E aí a gente vai aqui no cantinho, ó. Até chegar ali na frente e virar à direita. Olha, amor, você tá com a jaqueta na mão? Ah, claro. Isso aqui é sinal de que nós estamos no clima maravilhoso da Irlanda. Pô, fala que é chuva e não sei o quê. Tô brincando. Isso aqui é só primavera e verão. Tô brincando. Não, mas realmente tem vários dias bons aqui. Quem assistiu Notting Hill? Você vai perceber que quando o rapaz tá esperando a mulher durante as estações lá, no verão ele fica segurando o casaco assim o tempo todo. Aí eu falei assim, que mentira. Que mentira que lá na outra ilha sempre frio, sempre chove, não existe isso não. E aí toda vez que eu tô carregando o casaco assim, a Maria briga comigo falando que eu tô igual o cara do Notting Hill. Eu brigo não. Eu só chamo atenção. Eu falo assim, ai, porque quando a gente vai assistindo o filme, como que é em português o Notting Hill? É uma linda mulher, será? Não, não é outro filme. Ah, eu vou colocar aqui o filme que é pra vocês. É Notting Hill, em português também. É porque Notting Hill é o nome do bairro. Ah, tá. Eu não tinha entendido, pensei que era o nome da cidade. E aí o que é que... É Londres lá, né? Isso. Ah. E aí o que é que acontece? Eu pego no pé dele, eu falo assim, uai, mas você não falou que não existe? Porque a gente tava assistindo o filme, ele reclamou o filme inteiro. Isso aí é uma mentira. Porque é nublado, chove, ninguém anda com jaqueta na mão, é frio o tempo todo. Aí agora ele fica com a jaquetinha dele na mão, olha lá, ó. Então, quase todos os dias na primavera e no verão, então assim... Aqui, gente, ó, começa a aventura. Você viu que a gente andou reto, ó. Aí tem a plantação todinha, a gente vira à direita, quando acaba. Bem ali, ó, onde eu mostrei pra vocês que é o mar, tem uma linha de trem. Então você vira aqui à direita. E aqui começa a emoção, a trilha. Sempre tá alagado aqui, ó. Então presta bastante atenção onde você pisa e alguma dessas plantinhas, elas não alergiam. Então não venha com a canela de fora igual eu, tá bom? Então tá bom. Isso, agora vem direto aqui, ó. Só que tá meio escorregadinho. E aí? Olha, se você tem alergia, não encosta nessas plantinhas. Eu encostei o dedo, já tá inchando, já, ficando vermelho. E aí você vem com a calça protegendo tudo. Não faz igual eu, tá bom? Porque dá alergia, é sério. Ah, nem... Eu sou muito ruim mesmo. Uma outra dica é, preserve o lugar que você tá indo. A gente tem a impressão de que a Irlanda, ah, é perfeito. Só no Brasil que o povo faz lixo. Olha aqui, isso aqui tudo é lixo. Olha isso aqui, o povo vem aqui fazer festa. O que que você vai fazer aqui? Olha que absurdo, é um produto de limpeza. Gente, olha essa floresta. Dessas árvores secas. Olha isso. Não parece um filme de terror? Eu imagino que, ó, eu correndo atrás do, sei lá, qualquer bicho de filme. E pode falar que vocês vão saber melhor que eu. Mas ali do outro lado, ó, que é pra onde a gente vai, tá verdinho. Então vamos para a luz. A gente saiu dali, tá vendo? Aí você vai dar de cara com essa plantação, certo? E aí você vai vir seguir aqui no cantinho. E a primeira oportunidade a virar à esquerda, você vai entrar. E aí é um pouquinho difícil, porque não é tão claro, tá vendo? Mas é isso aqui, ó. Você tem que passar por aqui. Ah, meu Deus. A Maria está fazendo a Dora Aventureira. Uma hora dessa. Até que eu me saí bem. De repente lá é o quintal do castelo, não é? Já é a propriedade deles, não é? É, tem que ir um pouquinho mais pra lá, assim, mas já chega. Você vai ver daqui a pouco. Agora a gente vai, tá vendo? Tem até um pouquinho de trieirinho aqui, ó. A gente vai seguir aqui à esquerda. A gente vai reto até lá no final. Vai encontrar um murinho, aí a gente vai pular o murinho e vamos com a gente. Lembra que eu falei pra vocês que tinha uma linha de trem lá do lado daquela plantação? Olha ela aqui, ó. Inclusive ele tá vindo, ó. Vai dar um vídeo bonito pra vocês. Esse é o Dart. Ele que é o trem que eu falei pra vocês, que a gente pegou lá no vlog que a gente foi passar um dia no centro de Dublin. Vou deixar aqui nos cards e na descrição. É ele que a gente pega, tem uma estação que chama Estação de Balbregan. E aí a gente vai direto pro centro de Dublin com ele. E aí eu coloquei todos os custos lá no outro vídeo. Aqui, ó, a gente chegou no final. E aí tem aquele murinho ali, ó. A gente tem que pular ele. Mais uma aventura, né, amor? Nossa, uma super aventura. Eu adoro aventureiro aqui hoje. E aí, ó, a gente tem que pular ele. E aí, ó, a gente tem que pular ele. Quer ajuda? Com certeza. Ai, dois, cinco! É agora? Segue esse ou é esse caminho? Isso. Vai seguir, então segue reto. A gente sai dali, segue reto. E agora a gente tá chegando no castelo. Demorou, mas a gente chegou. Logo aqui na entrada já tem uma plaquinha de informação. Então, se você achou essa plaquinha, significa que deu tudo certo. E aqui é o nome do castelo que a gente tá indo. Ardlan Castle. Aí você caminha uns 5 minutinhos. E aquele ali é o nosso destino final, ó. Não sei esperar pra ver na câmera, mas aquele pontinho cinza ali é o Ardlan Castle. Aqui a gente já pode ver algumas plaquinhas. Tem banheiro, tem o café, tem estacionamento, dá pra vir de carro também. Aqui é a plaquinha de distanciamento social, né? Porque a gente ainda tá em momentos difíceis. Vem vacina. E lá é da onde a gente veio, daquele campo lá. E pra lá é a trilha que a gente fez. E é lindo. Será que eles conseguem ouvir os passarinhos? Eu acho que sim. Então vamos morar aqui. Essa entradinha aqui é do Jardim do Castelo. E aqui, ó, fazendo que fecha 6 horas na tarde. Mas é gratuito. Você pode entrar, tirar foto, passear. Aí tem os caminhos fininhos. A balada é mais curta. Tem até um jardineiro trabalhando. O que é que é legal. O que é legal é que todas as plantinhas vêm com a plaquinha, ó. Então você... Eu não entendo nada de plantas, mas quem gosta acaba sabendo o nome de todos os testes lá também, de todos os testes lá Seja a vó, uma homenagem com a senhora, eu sei que você ama flor, olha essa Tem que levar lá para o Rio de Janeiro Pronto, está interrompendo essa parte do jardim, tem essa idinha e agora já é o castelo Eu estou falando já tem meia hora e não chega Nossa, olha que lindo Essa parte aqui que está de reforma é uma parte que na primavera do ano passado a gente veio e estava aberta E aí a gente tomou um café, você pode comprar uns kituts, alguma coisa e aí você come aqui nessa grana Agora pensa você comer aqui com essa vista Um piquenique no castelo Ai gente, eu acho tão chique Eu nunca vou superar essa chiqueza Aquela parte que eu mostrei ali do café é a parte de trás do cartelo E se você seguir até o fim, você já sai nos banheiros O banheiro é público, então não precisa ser o forte pagar essas coisas E pelo menos as vezes que eu vim era bem limpinho, então é por aqui, é bem aqui Aqui na frente fica o estacionamento, se você vier de carro, jogue no Google Maps Ardillon Castle Que aí tem um lugar para você estacionar, é gratuito também, só presta atenção nos horários Porque eles fecham estacionamento antes de fechar a entrada do castelo Então as vezes você está aqui passeando e seu carro fica preso, isso é importante você saber Tá bom? Eu quero um sorvete agora Olha, ali ó, você tem o mar, tá vendo? E aí essa área aqui você pode sentar para fazer piquenique, alguma coisa, olhando para o mar ou olhando para o castelo E ali tem uma sorveteria também, tem essas mesinhas e aí se você ir até o final dessa rua aqui, tem a entrada principal do castelo Lindo! A parte mais importante você não falou Qual que é a parte mais importante? Dá para fazer churrasco, tem um lugar que você pode colocar churrasqueira Ah, é verdade, mas lá para dentro tem as estruturas assim para você fazer churrasco e tipo, é gratuito também, né? É só você trazer suas coisas, respeitar os horários e pronto Olha gente, vista para o mar Antes aí o que você escolhe, você pode sentar aqui para um piquenique e aí você escolhe olhar para o mar ou você escolhe olhar para o castelo Ruim não, né? Não A parte favorita do passeio para o Sheldon Uma dica importante para quem é apaixonado por sorvete Sabe aquele sorvete de casquinha do McDonald's? Não sei quanto que está agora, mas quando eu morava no Brasil era R$1,50 É um sorvetinho de casquinha, de baunilha e tem mista, etc e tal Aqui eles chamam de Nine-Nine Então se você chegar em qualquer dessas sorveterias e pedir um Nine-Nine Eles vão te dar aquele sorvete de casquinha Eu acho uma informação importante, não sei você Esse é o seu, cuidado que está caindo Ok Você pega ali o sorvete, aí você segue a rosinha, certo? E aí finalmente a gente chega na parte da frente do castelo E também tem uma área aqui para o piquenique Esse castelo, eu não tenho certeza que pode hospedar nele Mas geralmente a galera faz muita festa de casamento aqui De ser essas coisas Então esse é o Pau Castelo Ali dentro também tem um cafezinho Só que agora não está aberto por causa das restrições Mas é outra opção de lanchinho aqui E aí agora a gente vai voltar para casa Tem mais uma coisa que a gente vai mostrar para vocês no caminho para casa Aí na volta a gente vem para essa aqui ó The Lady Stairs E aí quando você vê essas plaquinhas assim Geralmente tem uma história do ponto turístico Do lugar e etc e tal E aqui onde a gente vai agora ver a ponte Era uma praia privada De uma família Colony Você deve conhecer esse nome, né? Se não, pesquise aí Colony Você vai ver Tem várias coisas aqui no país com o nome dessa família E aí a gente volta por aqui Porque tem uma vista linda E aí a gente volta olhando para o mar E aqui ó Se você terminar de descer a estrada E entrar nesse caminhozinho aqui Você consegue descer até a praia E curtir ali Geralmente essa praia é mais vazia Então é uma dica legal de praia A gente vai fazer um segundo vídeo Um segundo vlog sobre o Valbrigan Muitos vlogs, né? Mas um deles vai ser sobre as praias dessa região Combinado? Fiquem de olho no canal Se você não é inscrito, inscreva-se Vamos continuar o vídeo Que ainda tem uma estradinha para mostrar para vocês Se você estiver vindo de Dublin Você pode vir de ônibus, ó O ônibus 33 Ele vem de Dublin, de lá E para aqui Aí o que você faz? Quando você chegar aqui Você sobe a escada Dá oi Você sobe a lei de stairs E aí vai para o castelo Isso para quem quiser vir de Dublin, né? E não quiser fazer a trilha e tal Então essa é a opção para você ir no Arden Castle Que é o que a gente mostrou hoje A gente está no caminho de casa agora E aí, ó Do lado direito A gente vai embora olhando o mar Tá vendo? Esse caminho aqui Eu não gosto muito dele Porque como vocês podem ver É apertadinho, tá vendo? A gente só tem esse aqui Mas é Mas é bom Bom que a gente passeia por dentro do bar Aquela estrada do lado do mar A gente vai até uma ponte Que passa o trem Vira esquerda E aí a gente vem para cá E aqui eu vou encerrar o vídeo Se você ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Deixe seu like E por favor Coloque aqui nos comentários O que você gostou desse vídeo E o que mais você quer ver aqui no canal Desses vlogs Sobre Balbriga A região que a gente mora Bem ali tem o Lidl A gente vai passar ali Para fazer umas comprinhas agora E depois a gente vai para casa Muito obrigada por ter assistido Até o próximo vídeo Tchau Onde que é o Lidl É para lá Olha ali O que é aquele ali Ai mentira O Lidl é aqui Para cá Eu não tenho GPS Gente Interno Só o Sheldon Por isso que eu casei com ele Porque aí ele me leva